Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Jefony Kill, médico veterinário, e hoje falaremos um pouco sobre as fases da vida de nossos pets, nossos cães e gatos. Assim como nós, os humanos, os animais também requerem um tipo de cuidado diferente em cada fase da vida. Na fase de filhote, que é a fase que compreende de quando nasce até um ano de vida, onde o animal está, o cão ou o gato está em desenvolvimento, está em crescimento, requer todo um cuidado nutricional para que haja nutrientes, vitaminas, minerais, para que o organismo cresça e se desenvolva. Parece ser óbvio, mas o filhote tem que comer ração de filhote, porque a ração de filhote tem fatores que vão favorecer ao crescimento, desenvolvimento do filhote, que não tem na ração de adulto. E também há todo o cuidado com a formação imunológica dos filhotes, por meio do protocolo vacinal, onde você é feita 3 ou 4 doses da vacina múltipla V8 ou V10, de acordo com a idade que ele começar a receber o protocolo vacinal, sendo que a última dose é dada com 4 meses após completar 4 meses de vida e com 4 meses de vida já pode ser dada a vacina contra a raiva. Essas são as vacinas obrigatórias que o filhote tem que tomar na fase de filhote. Partindo para uma vida saudável, de qualidade, na vida adulta. A vida adulta começa a partir de um ano de vida, onde você já pode mudar a ração para uma ração adulta, que vai até os 7 anos de vida. Nesse período de um ano a 7 anos, é o período de manutenção. O cão ou gato já cresceu, já desenvolveu, agora vai manter uma qualidade de vida, uma vida saudável, com uma ração adulta, uma ração de qualidade, para que ele tenha uma manutenção da vida boa, agradável, perfeita. Também há um cuidado vacinal. Apesar de que ainda ter, existir, haver pessoas que acham que como o filhote foi vacinado em filhote, ou como o cão foi vacinado em filhote, ele está protegido a vida toda. Não está. Ela requer um reforço anual da vacina múltipla V8 ou V10, da vacina de raiva, anualmente, para que o organismo seja lembrado de como que é a fabricação dos anticorpos para aquele tipo de vacina. Porque o organismo, ele chega um tempo que ele vai esquecendo como produzir certo tipo de anticorpos para combater certo tipo de doença. Então, esse reforço anual vai sempre lembrando e sempre deixando uma quantidade significativa e satisfatória de anticorpos já prontos para quando houver alguma infecção, esses anticorpos prontos já entrarem em ação enquanto o organismo produz novos anticorpos, fazendo assim o controle da doença sem que você perceba que o cão ou gato adoeceu. Essa é a função da vacina e do reforço anual. Uma ração de qualidade também ajuda na formação e produção desses anticorpos, pois vai ter nutrientes para se manter, ou melhor, ele tem que ter nutrientes para se manter e para um eventual ataque, por assim dizer, de vírus ou bactéria, para ele ter nutrientes ou ter ferramentas para produzir novos anticorpos e novas células de defesa. E nessa fase de adulto, de 1 a 7 anos, é muito bom também estar fazendo, pelo menos, pelo menos, uma vez por ano, um check-up anual. Vai ser feito a avaliação física, vai ser feita a avaliação do sangue, a avaliação da urina, se possível também, se tiver a avaliação das fezes, para que haja uma prevenção, pois a prevenção ainda é o melhor remédio. Você gasta muito menos fazendo uma prevenção anual do que tratando doenças várias vezes por ano. Você gasta muito menos vacinando o seu cão anualmente do que tratando doenças várias vezes por ano. Passando, assim, uma fase de adulto saudável, com qualidade de vida. Não se esquecendo dos vermífagos, ou chamado remédio de verbo trimestral, para que vá prevenindo ou quando ele apresentar que está tendo verminose. E, também, a manutenção ou a prevenção com carrapaticida, que aí vai de acordo com o fabricante, a cada 30, 35 dias ou a cada 3 meses. Não existe carrapaticida com 6 meses, com 8 meses. Eu tenho um videozinho no YouTube, que você pode estar indo lá ver. Os períodos, a duração de cada carrapaticida, que temos no mercado hoje, incomprimido. E, com isso, levando uma vida saudável, todos esses 7 anos. Chegando à fase adulta, com qualidade de vida, com saúde, com disposição. Então, nessa fase idosa, chegando à fase idosa, com saúde, qualidade de vida e disposição. Nesta fase idosa, que vai dos 7 anos para frente, aí, pode ir até 10, 12, 15. Poodles podem viver até 20 anos. Eu já tive uma vira-lata, uma SRD, que viveu por 17 anos. Um Rottweiler, que viveu por 15 anos. Uma outra SRD, com 13 para 14 anos. E por aí vai. E, nessa fase de idoso, requer um cuidado ainda maior do que o cuidado de manutenção do idoso ou do que o cuidado de crescimento do filhote. Por quê? A fase de idoso, ela é o inverso da fase de filhote. O filhote está crescendo e desenvolvendo. Enquanto que o adulto, o idoso, já começa a fase de degeneração. É onde, na fase de manutenção, há um desgaste do organismo, das articulações. Mas o organismo consegue compensar e manter esse equilíbrio entre desgaste e reposição. Então, aqui, gasta 10 células, ele repõe 10 células. Gasta 20 células, ele repõe 20 células. Está sendo um exemplo bem simples. E, já na fase de idoso, o organismo não consegue manter esse equilíbrio. Então, começa a degenerar. Há uma maior porcentagem de morte celular do que de renovação celular. Então, por isso que, nessa fase, temos alguns mecanismos que vão fazer com que essa célula demore mais tempo para morrer. Ela vai se manter ali estável por mais tempo. Aí, requer um acompanhamento veterinário, no mínimo, uma vez por ano também. Mas o ideal seria de seis em seis meses. Com um check-up geral, vai estar vendo avaliação do sangue, avaliação da urina, avaliação das fezes, avaliação física, pois, devido a essa degeneração, começa já a ter um desgaste articular. Começa a vir as dores do movimento, como em doses que amanhecem com o corpo doendo, com o joelho doendo, com a bacia doendo, com o braço doendo. Nos cães, não é diferente. Há toda essa degeneração articular, levando ao contato osso com osso, nas articulações, levando às dores articulares. E fazendo um acompanhamento veterinário, vai ser dado um suporte para amenizar e tentar reequilibrar essa articulação. E também ocorre a degeneração do cérebro, do pulmão, do fígado, do rim. E tendo esse acompanhamento, nós vamos amenizando, vamos retardando possíveis doenças que vêm com a idade. É uma coisa assim, normal que vai vir, mas não pode ser vista como, não pode ser banalizada, tem que ser acompanhada, tem que ser feita toda uma suplementação para que os cães ou os gatos, na fase idosa, tenha uma qualidade de vida, uma vida saudável e que cheguem ao final da vida da melhor forma possível. Um exemplo assim, muito comum, vocês podem ver que tem pessoas, humanos, que com 40, 50 anos, já estão bem acabadas, bem desgastadas, enquanto tem outras com 70, 80, 90 anos, e estão mais vigorosas do que aquelas com 40, 50 anos. Por quê? Porque há todo um trabalho, há toda uma qualidade de vida em volta disso tudo. Saúde física, saúde mental, e isso tem que ser dada aos nossos cães, aos nossos gatos, para que eles cheguem ao final da vida tendo qualidade de vida. A qualidade de vida vem desde o filhote, passa pela vida adulta, chega na vida de idoso. Para isso, que este acompanhamento veterinário, um carinho na hora do bantosa, porque os idosos sentem mais no movimento bruscos, um carinho maior em casa, com um colchãozinho mais confortável, uma vasilha que se adeque mais ao idoso, se possível levantar o comedor um pouco, botar em cima de algo para ficar mais alto, para facilitar a ingestão da comida, considerando que nessa idade, normalmente, os cães já estão com os dentes moles, frouxos, isso se nós tiverem cheio de um acúmulo de tártaro, e quando ele morde a ração, sente dor nos dentes, vale a pena avaliar, fazer a remoção desses dentes moles, e fornecer, se for necessário, uma ração umedecida, uma ração pastosa, uma ração batida, aí cabe ao médico veterinário avaliar qual seria a melhor opção de alimentação para o seu cão idoso, ou se uma ração menor, agulir a inteira, sem causar danos ao trato digestório, e vai ser digerida no estômago, e é isso que tínhamos para hoje. Todo cuidado tem que ser dado na fase de filhote, quando é filhote, na fase adulta, quando é adulta, e na fase de idoso, quando for idoso, para que nossos cães e gatos tenham toda uma vida de saúde, de qualidade de vida. Mas lembrando também que os cães adultos também requerem a vacinação anual. Eu fiz um atendimento hoje, no caso hoje, o dia que foi gravado, que a tutora, ela fez a vacinação na campanha, mas não fez a vacinação contra a B8 ou B10, porque achou que ele era muito velho, mas ele necessita sim, mais do que nunca, estar imunizado, para evitar que pegue doenças virais, como a sinomose, como a doença bem agressiva, e no cão idoso, seria mais agressiva ainda. Nós ficamos por aqui com este vídeo, se você gostou, curta, compartilhe, comente, a sua interação com o vídeo é muito importante, se você tem alguma dúvida, mande nos comentários, que eu vou estar respondendo ou no comentário, ou faço um novo vídeo respondendo, para que todos sejam escalecidos com a dúvida que você teve. Muito obrigado por aceitar até o final, e até o próximo vídeo.